Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. O passo de hoje, passo 45, a gente vai montar esta pecinha aqui. Esta é a pecinha 1125, uma pecinha de nada de madeira aqui, que ela serve para quê? Para segurar esta correia. E essa correia serve para dar ação para o eixo X. A gente aqui dentro colocou o motor do eixo X, e por enquanto ele não está servindo para nada. Mas é esta correia que vai dar uma utilidade para este motor. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai passar a correia aqui pelo eixo do motor. E para eu mostrar isto, vamos ver se eu consigo mostrar isto daí. Então aqui, vamos ver. Então ali, temos o motor do eixo X que fica aqui dentro. E a gente vai pegar a correia, e vai tentar passá-la aqui. E como é que eu pego ela de volta? Não sei. Na verdade, acho que a gente tem que fazer o seguinte. Laçar o motor ali. Então como? O tutorial ali do site não diz muito como não. Ele só tem a imagem do depois. Talvez fizesse sentido ter feito isto antes. Não sei. Mas vamos lá, eu vou enfiá-lo aqui, no dedão mesmo. Acho que se tiver menos câmera, faz barrar, fica mais fácil. Mas vamos lá. Estou enfiando aqui. O correio lá embaixo. Vou passá-la por aqui. O que é que eu vou fazer? Vou pegar uma chavinha e vou empurrar ela lá para baixo. Talvez assim. Vamos ver se eu consigo mostrar isto melhor. Assim, assim. Malabarismo cinematográfico. Vamos ver se eu consigo mostrar isto. Sem quebrar a câmera também, né, que o freio é grande. Tá, aí. Então, ó. O que eu estou fazendo aqui é empurrar a correia para debaixo da polia do motor. Vamos ver se eu consigo. É um serviço meio grato isto aqui. Aí o pessoal pergunta, pô, por que demora tanto para sair estes vídeos da impressora? Quer encontrar ângulo para filmar cada coisinha desta aqui, ó. Vou te contar. Ah, não é brinquedo não. Vamos lá. Estou empurrando. Vocês devem estar vendo aí meu sofrimento. Passou, né? Aí, vou laçar o motor, está vendo? Lá se ele ali e já está aqui. Aí agora sim. Eu volto com a correia por aqui. Volta a trem. Aí. Pronto, ó. Segurei ela ali. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou passar ela aqui. Não é bom ali, ó. E... Bora, bora, bora. Tchã! Estiquei daqui, estiquei daqui, ó. Passou, ó. Fio dental passando. Então, o efeito que a gente estava esperando é este daqui, ó. Beleza? Ok. Então, é o seguinte. Agora vem a tal da pecinha, né? Agora, essa bichinha esquisitinha aqui a gente vai usar pra segurar a correia dando chance da gente poder apertar depois, esticar ela um pouco mais depois, né? porque agora quando eu prender ela a base ela vai ficar com uma determinada tensão. Na hora que eu precisar esticar ela mais porque ela vai folgar com o tempo. Na hora que eu precisar folgar ela mais eu vou apertar o parafusinho que eu vou prender aqui e aí ela vai esticar um pouquinho mais dando mais tensão no eixo X que a tensão é importante pra gente ter precisão no movimento. Como é que eu fazia isso? Então, pra gente laçar essa bicha é o prejuízo, é o prejuízo. Tchim! 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 Então é aqui, ó. Laçar isso aqui. Então, vou ver. Eu vou passar ela aqui assim, ó. De ladinho assim, né? Passar ela pra cá. Tcham! Aí, ó. Um dentinho daqui vai agarrar no outro. Tão vendo? E aí você vem com a nossa famosa abraçadeira plástica que usamos várias e vocês podem ficar tranquilos porque o kit vem com muita bicha dessa daqui. Não sei exatamente quanto espaço eu preciso dar. Vou dar uma folguinha aqui e a gente passa um laço aqui com a abraçadeira e estrangula a correia. Assim, ó. É claro que eu passei a abraçadeira pro lado errado. Ela tem que ficar assim, ó. Com a cabeça voltada pra fora. Então vamos lá de novo, ó. Você pode até acelerar um pouco o processo já entendendo ela um pouco assim, ó. Deixando ela preso ali. Que daí depois você só precisa de um pouco de tensão. Claro que a correia saiu do lugar. Tum. Mas aqui já sob controle. Passei o laço e agora cala aqui, ó. um, dois, três, um. Tá. Deixar ela bem justinha. Porque daí assim, na verdade a ideia é que essa pecinha aqui vai segurar a cama, né. De metal que eu venho aqui. Então é ela que vai puxar a correia, né. Quer dizer a correia que vai puxar ali, ela vai puxar a cama junto. Beleza? Aí fechou aqui. você dá um alicatezinho de corte. Vamos pegar um aqui. Certo. prendeu aqui veio com o alicate de corte. Diagonal esse aqui, né. E Pau! Foi. E esse aqui é o passo 45. Beleza? O resultado dele é só isso aqui. Tchan! Então agora o que a gente tem que fazer é colocar os eixos aqui as barras aqui, né. As barras de metal com aqui e montar a cama em cima. Beleza? Até mais. Tchan! 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 Obrigado.